Cotação de preços dos principais produtos do agro. Informação é sinônimo de poder, conforme afirmava o filósofo Francis Bacon. Seguimos com a missão de trazer informações atualizadas para hoje, dia 9 de junho de 2022. Deixe o seu like, pois não te custa nada e ajuda demais o nosso trabalho. Hoje eu trago um caminhão carregado de notícias. Vamos a elas! O café arábica, oscilando como de costume, inicia hoje com o preço da saca a R$ 1.315 nas praças paulistas. E o café conilon manteve-se cotado a R$ 665 a saca. A média de preços do litro de leite não teve alteração, custando em São Paulo R$ 2,90, enquanto no Rio de Janeiro o preço pago aos produtores foi a R$ 2,58. Os frangos congelados continuam estáveis, dando preço de R$ 7,40 por quilo na Praça Paulista. E os frangos vivos estão sendo negociados a R$ 6,00. A frase do dia é, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Mahatma Gandhi O preço da vaca gorda se manteve em R$ 268,00 por arroba em São Paulo, assim como no Rio, ficando em R$ 266,00. Encurtamento no abate promete aumento de preço nos próximos dias para o boi gordo, que se manteve para hoje no preço de R$ 292,50 nas praças paulistas, e no Rio de Janeiro ficou em R$ 276,00. Fonte Canal Rural Vamos ver agora como estão os preços dos bezerros machos, com média de 100 quilos. Segundo a Scott Consultoria, o valor médio do quilo se manteve a R$ 26,60 em São Paulo e R$ 23,40 no estado do Rio de Janeiro. Já no Mato Grosso, R$ 27,00. E nas granjas, os preços novamente subiram. Os porcos vivos estão sendo negociados por R$ 6,30, e a carcaça está saindo por R$ 8,50 nos preços para exportação. Agora veremos os preços de grãos para hoje. O milho em baixa está cotado a R$ 91,00 a saca, em Erechim, no Rio Grande do Sul. A saca da soja subiu e está custando R$ 195,00, enquanto o farelo de soja está sendo negociado por R$ 2.420,00 a tonelada. E vamos ver agora como está o preço do nosso feijão de cada dia. O tipo carioca continua sendo negociado por R$ 405,00 a saca, enquanto o feijão preto está custando R$ 312,50. Essas foram as principais cotações para hoje. De qual estado você assiste esse vídeo? Deixe aí nos comentários. Confira também na descrição o link para maiores informações direto da fonte. Canal Live da Roça. Se gostou, deixe o like. Muito obrigado.